Eu sei que já fui errado, que o passado me condena Mas eu mudei, mudei por você, dizer que não presto é uma ofensa Não precisa implicar, com meus amigos não são eles que me levam Sou eu que quero ir, nunca vá me buscar, na mesa do bar Eu só vou beber, não vou afrontar Eu só quero, eu só quero você, só quero, eu só quero você Eu só quero, eu só quero você Eu só quero, eu só quero você Eu só quero, eu só quero você Celso Teixeira, ô Teixeirão, te com força Eu sei que a gente se ama Quando estamos na cama, fazemos loucuras Eu sei que quem ama tem ciúmes Mas perde o costume de viver de aventuras Não precisa implicar com meus amigos Não são eles que me levam, sou eu que quero ir Nunca vá me buscar na mesa do bar Eu só vou beber, não vou aprontar Eu só quero, eu só quero você 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 Só quero, eu só quero você Eu só quero, eu só quero você, amor Eu só quero, eu só quero você Só quero, eu só quero você Eu só quero, eu só quero você Eu só quero, eu só quero você Só quero, eu só quero você Eu só quero, eu só quero você Música Bota pra derreter, 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 bota pra derreter Se você vai pra farra, se você vai beber, não tenha medo de se arrepender Onde misturar, onde fica doidão, mas tem que aguentar pra não estragar a diversão Porque se pegar alguém, você tem que fazer valer Bota pra derreter, bota pra derreter, bota pra derreter, pra derreter, pra derreter Bota pra derreter, bota pra derreter, bota pra derreter, pra derreter, pra derreter Se você vai pra farra, se você vai beber, não tenha medo de se arrepender Onde misturar, onde fica doidão, mas tem que aguentar pra não estragar a diversão Porque se pegar alguém, você tem que fazer valer Bota pra derreter, bota pra derreter Bota pra derreter, bota pra derreter Vida de banqueiro não é fácil de levar Cabra tem que ser bom, tem que ser macho pra danar Levantar de manhã cedo, não é pra qualquer um Pegar no pesado, muitas vezes em jejum Pôr a vaca no arreio, e o touro no morão Pôr a cela no cavalo, prepara o gibão Separa o gado, tira o leite, bota é cocheira a ração E quando o sol clareia, segue seu instinto animal Vai pegar aquela reis, que ficou no matagal Na volta vem amanhando, tangendo o gado com alegria Seu trabalho entra pela noite, começa tudo no outro dia Vida de banqueiro, de cabra da ferte nordestino Que trabalha o ano inteiro, cumprindo seu destino Mas seu trabalho mais banal É meter e tirar e meter o pau Mostra que é bom nos parques de vaquejada Tá sempre tentando agradar a sua amada Pra ser vaqueiro tem que ter raiz Um bom vaqueiro sempre é feliz Mostra que é bônus parques de vaquejada Tá sempre tentando agradar a sua amada Pra ser vaqueiro tem que ter raiz Um bom vaqueiro sempre é feliz Isso é Celso Teixeira, ô Teixeirão! Vida de vaqueiro não é fácil de levar Cabra tem que ser bom, tem que ser macho pra donar Levantar de manhã cedo não é pra qualquer um Pegar no pesado muitas vezes em jejum Pôr a vaca no arreio e o touro no morão Pôr a cela no cavalo, prepara o gibão Separa o gado e tira leite, pôr na cocheira a rastão E quando o sol clareia, segue seu instinto animal Vai pegar aquela reis que ficou no matagal Na volta vem amoiando, trajando o gado com alegria Seu trabalho entra pela noite e começa tudo no outro dia Vida de vaqueiro, de cabra da peste nordestino E trabalha o ano inteiro, cumprindo seu destino Mas seu trabalho mais banal É meter e tirar e meter o pau 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 Na porteira do curral Mostra que é bom nos parques de vaquejada Tá sempre tentando agradar a sua amada Pra ser vaqueiro tem que ter raiz O bom vaqueiro sempre é feliz Mostra que é bom nos parques de vaquejada Tá sempre tentando agradar a sua amada Pra ser vaqueiro tem que ter raiz Um bom vaqueiro sempre é feliz Eu não sei dizer o que sinto por você Se é amor ou simples atração Eu só sei que não consigo te esquecer E faço de tudo pra chamar sua atenção Mas você não percebe eu fingir que não vê Que eu tô te querendo, que eu sou louco por você Chego na balada, te vejo tão linda Te pago uma bebida e ganho um sorriso Você toda animada com a galera do clima Com o seu rebolado eu perco o juízo Mas você não percebe eu fingir que não vê Que eu tô te querendo, que eu sou louco por você Há quem me dera te levar pra casa E fazer um aiuiui até o amanhecer Há quem me dera te acordar na minha cama E ir pra luxo ver o com você Se eu te pegar Ai, ai, ui, 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 ui Você vai gostar Se eu te pegar Ai, ai, ui, 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 ui Você vai se apaixonar Eu chego na balada, te vejo tão linda Te pago uma bebida e ganho um sorriso Você toda animada com a galera do clima Com o seu rebolado eu perco o juízo Mas você não percebe eu fingir que não vê Que eu tô te querendo, que eu sou louco por você Há quem me dera te levar pra casa E fazer um aiuiui até o amanhecer Há quem me dera te acordar na minha cama E ir pra luxo ver o com você Se eu te pegar Ai, ai, ui, 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 ui Você vai gostar Se eu te pegar Ai, ai, ui, 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 ui Vai se apaixonar se eu te pegar Ai, ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui Você vai gostar se eu te pegar Ai, ai, ui, ui, ai, ai, ui, ui Você vai se apaixonar Ai, ai, ui, ui, ai, ui, ui Não basta dizer que quero Pra ganhar o meu perdão Nem todo amor resiste ao abandono Você me deixou feito um cão sem dono Não basta dizer que amo Pra ganhar o meu coração Você desprezou os meus planos Me abandonou, destruiu os meus sonhos E agora você me pede pra voltar Não sei se devo te perdoar Porque agora tô saindo, tô bebendo Tô curtindo, tô me divertindo Com minha galera na mesa de um bar Olha, eu não tô à toa, meu bem Eu tô de boa, neném Eu tô feliz, curtindo a solteiriz Se quiser meu amor Vai ter que me reconquistar Você vacilou Você vacilou Isso é Teixeira Não sei se devo te perdoar Porque agora eu tô saindo, tô bebendo Tô curtindo, tô me divertindo Com minha galera na mesa de um bar Com minha galera na mesa de um bar Olha, eu não tô à toa, meu bem Eu tô de boa, neném Eu tô feliz, curtindo a solteiriz Se quiser meu amor Vai ter que me reconquistar Você vacilou Você vacilou Você vacilou Você vacilou Você vacilou Isso é Celso, Teixeira Ou Teixeirão Já faz alguns dias E a gente não se vê Tô morrendo de vontade De beijar você Você sempre diz Que por mim tem paixão Mas fica aí brincando Com meu coração Se declarando Em redes sociais Você tá esquecendo Tem dó de mim Vem curar essa dor Vem, tô te esperando O tempo tá passando e eu não consigo te esquecer Volta pra mim, vem viver esse amor Sei que nada mudou Já faz alguns dias que a gente não se vê Tô morrendo de vontade de beijar você Você sempre diz que por mim tem paixão Mas fica aí brincando com meu coração Se declarando em redes sociais Você tá esquecendo que somos pessoas reais Eu preciso sentir o sabor do teu beijo Preciso de ti, vem matar meu desejo Vem, volta pra mim Não me deixe aqui, sofrendo longe de você Vem, dó de mim, vem curar essa dor Vem, tô te esperando O tempo tá passando e eu não consigo te esquecer Volta pra mim, volta pra mim Volta pra mim, vem viver esse amor Vem, volta pra mim Não me deixe aqui, sofrendo longe de você Vem, dó de mim, vem curar essa dor Vem, vem, tô te esperando O tempo tá passando e eu não consigo te esquecer Volta pra mim, vem viver esse amor Sei que nada mudou Oh, 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 oh Vou publicar a nossa história Na editora mais famosa Fazer a tiragem de um milhão Vou revelar tantos segredos E espalhar no país inteiro Detalhes da nossa paixão Como tudo começou E como a gente faz Pra manter esse amor Grande demais Nenhum drama de novela Pode comparar com ela Nossa história só tem alegria Nenhum longa de cinema Uma curta é tão pequena Pra retratar o nosso dia a dia Como as estrelas lá no céu Enfeitando o infinito O tempo passa e o nosso amor Está sempre mais bonito O amor assim não pode ficar só entre nós Centenas de páginas Vai ser a nossa voz E o amor assim não pode ficar só entre nós Centenas de páginas Vai ser a nossa voz Só mesmo um livro pode explicar Que o paraíso existe em algum lugar Só depende da gente Só mesmo um livro pode explicar Que o amor existe e pode durar Pra sempre Pra sempre Celso Teixeira ou Teixeirão Digo, força Nenhum drama de novela Pode comparar com ela Nossa história só tem alegria Nenhum longa de cinema Uma curta é tão pequena Pra retratar o nosso dia a dia Como as estrelas lá no céu Enfeitando o infinito O tempo passa e o nosso amor Está sempre mais bonito E o amor assim não pode ficar só entre nós Centenas de páginas Vai ser a nossa voz E o amor assim não pode ficar só entre nós Centenas de páginas Centenas de páginas Vai ser a nossa voz Só mesmo um livro pode explicar Que o paraíso existe em algum lugar Só depende da gente Só mesmo um livro pode explicar Que o amor existe e pode durar Pra sempre Pra sempre No silêncio do meu quarto Soledão Solidão me faz sofrer Tenho um coração ao lado Que só pensa em você Não tenho mais dúvida Estou apaixonado por você Só liguei Só liguei Só liguei Pra dizer Quanto eu te quero Pra falar Que sem você Me desespero Eu faria qualquer coisa Eu faria qualquer coisa Só pra te ter junto a mim Mudaria a própria história Por esse amor que não tem fim Não tenho mais dúvida Não tenho mais dúvida Estou apaixonado por você Só liguei Pra dizer Quanto eu te amo Quanto eu te amo Pra falar Que essa paixão Me leva ao pranto Já que eu não posso ter você Eu preciso amor Te esquecer Dói demais te ver Beijando Amando Outro alguém Eu te amo Como nunca dei Você é tudo Que sonhei Sei que enquanto eu te amar Não vou gostar De mais ninguém Ai Essa paixão Está me corroendo Está fazendo de mim Escravo do pensamento Ai Essa paixão Está me enlouquecendo Não dá pra viver assim Estou morrendo por dentro Celso Teixeira Ou Teixeirão Que força Só liguei Pra dizer Quanto eu te amo Pra falar Que essa paixão Me leva ao pranto Já que eu não posso ter você Eu preciso amor Te esquecer Dói demais te ver Beijando Amando Outro alguém Eu te amo Como nunca dei Você é tudo Que sonhei Sei que enquanto eu te amar Sei que enquanto eu te amar Não vou gostar De mais ninguém Ai Essa paixão Está me enlouquecendo 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 Não dá pra viver assim, estou morrendo por dentro Não dá pra viver assim, estou morrendo por dentro Não dá pra viver assim, estou morrendo por dentro Morrendo por dentro Morrendo por dentro, morrendo por dentro, que há pouco você. Morrendo por dentro. Juliana, me diz o que é que eu faço, pra viver sem teu abraço, pra te esquecer. Juliana, me explica por favor, como seguir sem teu amor, como viver sem você. Celso Teixeira, o Teixeirão, de com força! Eu pensei que nunca mais ia me apaixonar. Que nunca mais ia sofrer, por alguém, por amor. Mas me enganei, foi só lhe encontrar, pra começar a sonhar, mas logo tudo acabou. Ai meu Deus, será que é minha sorte, ter sempre que ser tão forte, pra ver alguém que amo nos braços de outra pessoa. Ai meu Deus, será que vai ser sempre assim, gostar de quem não gosta de mim, ter que seguir numa boa, vivendo a vida à toa. Será? Juliana, me diz o que é que eu faço, pra viver sem teu abraço, pra te esquecer. Juliana, me explica por favor, como seguir sem teu amor, como viver sem você. Isso é Celso Teixeira, o Teixeirão, de com força! Ai meu Deus, será que é minha sorte, ter sempre que ser tão forte, pra ver alguém que amo nos braços de outra pessoa. Ai meu Deus, será que é minha sorte, ter que ser tão forte, pra ver alguém que amo nos braços de outra pessoa. Ai meu Deus, será que vai ser sempre assim, gostar de quem não gosta de mim, ter que seguir numa boa, vivendo a vida à toa. Será? Juliana, me diz o que é que eu faço, pra viver sem teu abraço, pra te esquecer. Juliana, me explica por favor, como seguir sem teu amor, como viver. Juliana, me diz o que é que eu faço, pra viver sem teu abraço, pra te esquecer. Juliana, me explica por favor, como seguir sem teu amor, como viver sem você. Juliana, me explica por favor, como seguir sem teu amor, como viver sem teu amor, como viver sem teu amor, como viver sem teu amor. Juliana, me explica por favor, como seguir sem teu amor, como viver sem teu amor. Isso é Teixeirão, digo força Trabalhei demais, a semana inteira Vida de empregado, não é brincadeira É cansativa, é estressante A falta de tempo chega a ser humilhante É cansativa, é estressante A falta de tempo chega a ser humilhante Por isso eu vou convidar a mulherada Pega meu som, fazer uma balada Vou beber cachaça Vou beber cachaça Quero ver novinhas, curtindo meu paredão Tomando todas e descendo até o chão Quero ver novinhas, agitando pra valer Sentando no meu colinho e me dando prazer Quero ver novinhas, curtindo meu paredão Tomando todas e descendo até o chão Quero ver novinhas, agitando pra valer Sentando no meu colinho e me dando prazer Trabalhei demais, a semana inteira Vida de empregado, não é brincadeira É cansativa, é estressante A falta de tempo chega a ser humilhante É cansativa, é estressante A falta de tempo chega a ser humilhante Por isso eu vou convidar a mulherada Pega meu som, fazer uma balada Vou beber cachaça Vou beber cachaça Quero ver novinhas, curtindo meu paredão Tomando todas e descendo até o chão Quero ver novinhas, agitando pra valer Sentando no meu colinho e me dando prazer Quero ver novinhas, curtindo meu paredão, tomando todas e descendo até o chão Quero ver novinhas, agitando pra valer, sentando no meu colino e me dando prazer Meu amor me deixou, sozinho em casa, me abandonou, não levou quase nada Só disse que não queria mais aquela vida de casada E pensa que eu chorei, chorei não, e pensa que eu liguei, liguei não E pensa que eu busquei, busquei sim, um monte de mulher pra mim E pensa que eu chorei, chorei não, e pensa que eu liguei, liguei não E pensa que eu busquei, busquei sim, um monte de mulher pra mim Agora tem mulher na sala, tem mulher no banheiro e na cozinha Tem mulher na churrasqueira, tem mulher nadando na piscina Tem mulher bebendo, tem mulher no chão, tem mulher me mordendo em cima do colchão Me dei bem, me dei bem, o meu amor me deixou e eu montei um arém Me dei bem, me dei bem, o meu amor me deixou e eu montei um arém Me dei bem, me dei bem, me dei bem, me dei bem, o meu amor me deixou e eu montei um arém Isso é teixeirão de força O meu amor me deixou e eu montei um arém Sozinho em casa, me abandonou, não levou quase nada Só disse que não queria mais aquela vida de casada E pensa que eu chorei, chorei não E pensa que eu liguei, liguei não E pensa que eu busquei, busquei sim, um monte de mulher pra mim E pensa que eu chorei, chorei não E pensa que eu liguei, liguei não E pensa que eu busquei, busquei sim, um monte de mulher pra mim Agora tem mulher na sala, tem mulher no banheiro e na cozinha Tem mulher na churrasqueira, tem mulher nadando na piscina Tem mulher bebendo, tem mulher no chão, tem mulher me mordendo em cima do colchão Me dei bem, me dei bem, o meu amor me deixou e eu montei um harém Me dei bem, me dei bem, o meu amor me deixou e eu montei um harém Me dei bem, me dei bem, o meu amor me deixou e eu montei um harém Me dei bem, me dei bem, o meu amor me deixou e eu montei um harém Celso Teixeira ou Teixeirão, que com força Dizem que homem não chora e não pede perdão Mas é mentira, depende da paixão Dizem que homem não implora, nem pede pra voltar Mas sou culpado, do nosso amor se acabar Sei que foi loucura, fazer você sofrer Foi só uma aventura, não era pra você saber E hoje tô abandonado e arrependido Apaixonado, doido pra ficar contigo Prometo, prometo se você voltar Vou te fazer feliz Tô sofrendo por você Tô chorando por você Tô chorando por você Vou continuar chorando se não me perdoar Tô bebendo por você Tô chorando por você Vou continuar chorando se você não voltar Celso Teixeira ou Teixeirão, que com força Dizem que homem não chora e não pede perdão Mas é mentira, depende da paixão Dizem que homem não implora, nem pede pra voltar Mas sou culpado, do nosso amor se acabar Sei que foi loucura, fazer você sofrer Foi só uma aventura, não era pra você saber E hoje tô abandonado e arrependido Apaixonado, doido pra ficar contigo Prometo, se você voltar Vou te fazer feliz Tô sofrendo por você Tô chorando por você Vou continuar chorando se não me perdoar Tô bebendo por você Tô chorando por você Vou continuar chorando se você não voltar Tô sofrendo por você Tô chorando por você Tô chorando por você Vou continuar chorando se não me perdoar Tô bebendo por você Tô chorando por você Vou continuar chorando se você não voltar Tô bebendo por você Teixeira, ô Teixeirão, que com força! Você sabe muito bem que entre nós tudo acabou Pra quem insistir se já não existe amor Chega de fingir que está tudo bem Você mesmo falou que eu não sou de ninguém Você sabe muito bem que a gente não deu certo Que tudo que planejamos não chegamos nem perto O nosso caso foi fracasso Por isso, meu bem, é cada um pro seu lado Não venha me pedir pra reconsiderar Não venha me cobrar o amor que eu não posso dar Quem sabe amanhã a gente se encontre por aí E o amor volte a florir Quem sabe Quem sabe amanhã O destino possa aprontar E eu volte a me apaixonar Quem sabe Mas até lá Eu só quero curtir Você sabe muito bem que a gente não deu certo Que tudo que planejamos não chegamos nem perto O nosso caso foi fracasso Por isso, meu bem, é cada um pro seu lado Não venha me pedindo Não venha me pedir pra reconsiderar Não venha me cobrar o amor que eu não posso dar Quem sabe amanhã a gente se encontre por aí E o amor volte a florir E o amor volte a florir Quem sabe Quem sabe amanhã O destino possa aprontar E eu volte a me apaixonar Quem sabe Quem sabe amanhã A gente se encontre por aí E o amor volte a florir E o amor volte a florir E o amor volte a florir Quem sabe Quem sabe amanhã O destino possa aprontar E eu volte a me apaixonar Quem sabe Mas até lá Eu só quero curtir Mas até lá Eu só quero curtir Eu só quero curtir Eu encontrei alguns amigos No fim de semana na mesa de um bar Entre um golo e outro pondo papo em dia Acabei esquecendo a hora de voltar Cheguei em casa de madrugada Ela ainda estava me esperando Com um jeito triste tão indiferente Logo percebi que estava chorando Ela me botou do quarto pra fora Me esbraguejou, me mandou embora Não quis me ouvir e nem saber Onde eu estava Ela se zantou tanto comigo Me obrigou a ficar de castigo Tentei de tudo, mas não teve jeito Dormi na sala Dormi na sala Mais de uma semana Já não aguentava a saudade dela em nossa cama Dormi na sala Por vários dias Dei o mar de solteiro e acabei sofrendo Mais do que devia Isso é Celso Teixeira Com o Teixeira De comforça Cheguei em casa de madrugada Ela ainda estava me esperando Com um jeito triste tão indiferente Logo percebi que estava chorando Ela me botou do quarto pra fora Me esbraguejou, me mandou embora Não quis me ouvir e nem saber Onde eu estava Ela se zangou tanto comigo Me obrigou a ficar de castigo Tentei de tudo, mas não teve jeito Dormi na sala Dormi na sala Mais de uma semana Já não aguentava a saudade dela em nossa cama Dormi na sala Por vários dias Dei o mar de solteiro e acabei sofrendo Mais do que devia Dormi na sala Mais de uma semana Já não aguentava a saudade dela em nossa cama Dormi na sala Por vários dias Dei o mar de solteiro e acabei sofrendo Mais do que devia Dei o mar de solteiro e acabei sofrendo Mais do que devia Mais do que devia Dei o mar de solteiro e acabei sofrendo Mais do que devia Hoje me peguei pensando Lembrando de você Sei que estava delirando Tive que me conter Ainda sinto saudades De tudo que a gente viveu Ah, como eu queria Que seu amor ainda fosse meu Seria bom demais Ter você comigo Caminhando a meu lado Seguindo o mesmo caminho Mas você me deixou E só me resta pedir Ai, coração Para com esse delírio Ai, coração Não faz assim comigo Ai, coração Ouça o que eu vou te dizer Ai, coração Isso é loucura e temos que esquecer Isso é Celso Teixeira O Teixeira Hoje me peguei pensando Lembrando de você Sei que estava delirando Sei que estava delirando Tive que me conter Ainda sinto saudade Ainda sinto saudades De tudo que a gente viveu Ah, como eu queria Ah, como eu queria Que seu amor ainda fosse meu Seria bom demais Seria bom demais Para com esse delírio Para com esse delírio Ai, coração Ai, coração Para com esse delírio Ai, coração Não faz assim comigo Ai, coração Ouça o que eu vou te dizer Ai, coração Isso é loucura e temos que esquecer O tempo passa Mas ele não envelhece Se reinventa e cada vez mais cresce O rádio faz parte da minha vida Cresci ouvindo um rádio e uma pilha Hoje sintonizo no meu carro No computador e na televisão Sempre atualizado Tocando lindas canções Tocando lindas canções Rádio você toca também nos corações Parabéns, amigo locutor Que trabalha com amor Seja noite ou seja dia Parabéns, amigo radialista Tocando música, dando notícias Você faz do rádio uma indispensável companhia Parabéns, amigo localista Parabéns, amigo radialista Tocando música, dando notícias Você faz do rádio uma indispensável companhia O tempo passa, mas ele não envelhece Se reinventa e cada vez mais cresce O rádio faz parte da minha vida Cresci ouvindo um rádio em uma pilha Hoje sintonizo no meu carro No computador e na televisão Sempre atualizado, tocando lindas canções Rádio você toca também os corações Parabéns, amigo locutor Que trabalha com amor Seja noite ou seja dia Parabéns, amigo radialista Tocando música, dando notícias Você faz do rádio uma indispensável companhia Parabéns, amigo locutor Que trabalha com amor Seja noite ou seja dia Parabéns, amigo radialista Tocando música, dando notícias Você faz do rádio uma indispensável companhia Você faz do rádio uma indispensável companhia Você faz do rádio uma indispensável companhia E essa é a história real do meu primeiro carro Trabalhei demais para comprar um carro Na primeira viagem o carro quebrou Levei pra oficina, veio consertado No dia seguinte fundi o motor Trabalhei demais para comprar um carro Na primeira viagem o carro quebrou Levei pra oficina, veio consertado No outro dia bateu o motor O mecânico me disse Temos que trocar o carburador Mangueiras e filtro O distribuidor e a instalação A bobina de ignição e o induzido Troquei trifódeos e rolamentos Dei uma geral por fora e por dentro Removei os arames e as gambiarras Troquei câmbio e caixa de marcha O radiador e a ventoinha Mandei soldar do tanque de gasolina Mas mesmo assim o carro não saiu do lugar Coitado de mim Que tive que empurrar Isso é Celso Teixeira Ô Teixeirão Trabalhei demais para comprar um carro Na primeira viagem o carro quebrou Levei pra oficina, veio consertado No dia seguinte fundi o motor Trabalhei demais para comprar um carro Na primeira viagem o carro quebrou Levei pra oficina, veio remendado No outro dia bateu o motor Botei todas as peças pra ele funcionar Refiz o motor e ele quebrou de novo Então comprei um outro lá no sucatão Fiquei sem um dos tal, mas renovei o carro todo Troquei os cabos, desatei os nós Troquei os bancos e até os faróis As maçanetas, engenho e para-choque Troquei fusíveis e até capiçote Removi o painel, troquei a bateria O carro ficou do jeitinho que eu queria Aí eu pensei Meu carro agora tá só um filé Mas eu me enganei Continuei andando a pé Trabalhei demais para comprar um carro Na primeira viagem o carro quebrou